Toto foguete na mão do menor Chama no peito acelera sem dó Ui USP, Ui USP, Ui USP Aumenta o som, que hoje nós vai barulhar tudão Tipo couro já tô na visão Boleta madruga com as loucas Não tô de toca, vou no meu peão A quarenta só pra chamar atenção Mas se eu acelero quero ver que Pega, conheço a quebrada na palma da mão Becos e biela Solto foguete na mão do menor Chama no peito acelera sem dó Vou consciente mas sai da minha frente Fique ciente que eu quero causar Solto foguete na mão do menor Chama no peito acelera sem dó Vou consciente mas sai da minha frente Fique ciente que eu quero causar Solto foguete na mão do menor Chama no peito acelera sem dó Vou consciente mas sai da minha frente Fique ciente que eu quero causar Quero ver a quebrada barulhar Solto foguete pro menor tocar V Quinco e 까 Manging AhAaah Quero ver a quebrada barulhar Quero ver a quebrada barulhar Aaaaaah Solto foguete pros menor tocar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Solto foguete pro menor tocar Quero ver a quebrada barulhar De Deus e SP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu que não? Diretamente é, restante Love Fuck Nós cria, eles copia E aí, quem foi que sabe? Taca mais uma nas pistas A quarenta só pra chamar atenção Mas se o acelero, quero ver que pega Conheço a quebrada na palma da mão Becos e bielas Solta o foguete na mão do menor